Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais das incursões fluviais. Dessa vez, trago a localização e todos os detalhes do conjunto São Jorge. Mas antes da gente iniciar, seria de ajuda absurda o seu like aqui no vídeo. Você não faz ideia do poder que essa ação simples e rápida possui aqui dentro, irmãozinho. Então vai lá, dá o like e ajuda a nós, valeu? Caso não seja inscrito no canal, seja muito bem-vindo também e se inscreva hoje. Acione o sininho para não perder nada. Bom pessoal, como já mostramos recentemente no canal, com a atualização 1.1.2 e a chegada das incursões fluviais, recebemos um novo traje no jogo. Sobre minha opinião em relação a esse traje templário, a gente já falou sobre isso aí. Se você não viu depois, dá uma olhada no vídeo lá. Todavia, a questão agora é mostrar em detalhes a localização e o conjunto completo em si, tá? Será que vale a pena? Será que não vale? Bom, a gente já vai saber. Antes de olharmos os atributos, eu vou mostrar aqui a localização exata, né? De onde eu consegui os itens, não sei afirmar se será ou não, né? De fato aí, a localização que eu vou mostrar, mas vale a pena testar. Eu não sei dizer, pessoal, porque eu ainda tenho minhas dúvidas de que esses lugares, nesses três mapas, sejam fixos. Todavia, testa aí. Bateu? Deu bom? Então, confirmado, é fixo. Comenta aqui para que mais pessoas possam saber, beleza? Bora lá! No rio Esse, o primeiro dos três rios, pode-se encontrar duas peças. A capa, por exemplo, ela vai estar na Fortificação Ocidental. Um escudo nesta outra Fortificação Ocidental. Agora, no Rio Severn, podemos encontrar mais duas peças. Uma delas, as calças que estão no acampamento insular. As braçadeiras, podemos ver aqui no acampamento das Terras Baixas. Por fim, no Rio D, as demais partes. Neste acampamento, encontramos a armadura. Em D. Burry, é possível pegarmos o Elmo. A última peça, a Espada, é inclusive uma missão existente nas incursões fluviais de nome Espada de São Jorge. No final do mapa, lá em cima, nós vamos encontrar um último acampamento muito fortificado. Sério, muito. Se você chegar lá, como de costume, vai dar ruim. Você vai acabar perdendo, talvez, todos os seus Ions Vikings. Por quê? Na entrada, né? Vão estar vários inimigos, alguns com Mangual, dois ou três com bestas. Duas daquelas bestas de chão, tá ligado? Não sei o nome disso aí. Enfim, dá muito ruim. Como vocês podem ver no vídeo aí, eu praticamente perdi todo mundo chegando no lugar. No meu caso, eu fui lá depois sozinho na Mocó, pra não perder meus guerreiros. Deixei o barco longe, né? O Dracar longe. E matei todo mundo. Penei, mas beleza. Melhor que perder os carinhas, né? Nesse forte, pessoal, nós vamos enfrentar um mini-boss, tá? Com ele está a nossa espada. Bora reivindicar! E tá na mão. A espada de São Jorge. Agora, com tudo certinho, bora vestir. Olha aí. Tá aí. A armadura tagging com cores diferentes. Agora conhecida como São Jorge. É verdade, meu. Eu falo mesmo, né? Esse traje, ele tem um atributo especial que aumenta o seu poder de ataque quando você empala um inimigo, tá? Pra fazer isso, o próprio jogo fala que basta você mandar um golpe finalizador com a espada usando ataque pesado, tá ligado? Ou mesmo com a lança usando a mão esquerda, que dá bom, você consegue empalar o cara. Então, cada vez que você fizer isso, você vai receber aí um boostzinho de até mais 30 de dano por 10 segundos, ok? Esse é o atributo dele, tá? Nada assim, na minha opinião, nada demais. O traje em si, né? A aparência, como eu falei agora há pouco pra vocês aí, né? Todo mundo já percebeu. É um traje feito com base no conjunto tagging que já existe no jogo, mudando somente as cores e alguns pequenos detalhes aí pra chamar mais atenção. O manto, ele também é branco, assim como armadura, né? Mas nas costas tem a sagrada cruz. Dando uma passada lá no Gunnar e deixando todos os itens míticos, essa seria a aparência final da armadura. Galera, assim, eu, Galil, né? Eu não curto muita firula, saca? Eu achei. Eu acho tanto esse traje do São Jorge como o tagging, né? No mítico, eu acho muito carnaval, tá ligado? Parece um bobo da corte, mano. Pra mim, pra mim, né? Ele ideal seria isso aqui. Mano, eu vou utilizar isso aqui no meu gameplay, né? Se eu for usar esse traje, vai ser desse jeito, tá? Ele é na versão base, sem manto, sem elmo e sem braçadeiras. Quanto mais simples for, melhor, na minha opinião. Um detalhe importante, né? Que eu deixei passar, pra vocês irem avançando, né? De rio pra rio, é necessário que você tenha em mãos uma pista, beleza? Existem duas pistas. Uma no primeiro rio, outra no segundo rio, pra você conseguir chegar no terceiro. Então, eu vou colocar aqui a localização dessas pistas pra vocês também, pra que ninguém fique perdido. E caso você queira já, né, ir visitar os três rios sem precisar limpar cada um deles antes, tá aí. Bom, pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Na minha opinião, esse traje não vale nada. Sério, não gostei, mano, não gostei. Tipo, pra usar ele do jeito que eu mostrei pra vocês, desse jeito aí e tal, bacana. Talvez eu até use, saca? Mas por ser reciclagem de novo, eu fiquei bem chateadão, cara. Eu acho que eles poderiam ter colocado algo diferenciado. Pô, quer colocar então um traje de... já... bom, enfim. Templário no lugar de Vick, não vejo nada a ver com nada, mas tudo bem. Quer colocar então um templário? Faz um traje novo, tá ligado? Não faz uma repintada de um traje que já existe no jogo. Fica com cara muito preguiçosa, tá ligado? Mas enfim, tá aí. Eu espero que vocês gostem, pelo menos do vídeo, que ajude quem queira pegar o traje a pegá-lo, né? E deixa aqui a sua opinião também, beleza? Não se esqueça de dar uma espiada na nossa lojinha virtual, né? Tem vários itens ali exclusivos pra você gostando. Meu, adquira com a gente. Siga o Leo nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu trago todas as novidades da franquia em primeira mão, antes mesmo de fazer vídeo, né? E no Instagram, pra conhecer os bastidores. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!